Sejam lindos a mais um vídeo live, mano, e sim, mano, pelo jeito do nosso queridíssimo, a Real Games vai acabar meio que reduzindo o tempo sem feio e isso é muito importante pra quem vai fazer dungeon, ou seja, pegar seus Ginkai na dungeon. Cara, eu não sei da onde tiraram, mano, mas, cara, disseram que é fake new, mano, falar que dá pegar Ginkai Bag na dungeon. Pô, mano, aí disseram que clickbait, mano, pegar Ginkai Bag na dungeon é clickbait, cara. Pô, mano, aí vocês estão querendo me quebrar também, né, cara? Tem que fazer não. É, de fato, cara, vai ser muito mais fácil de tá pegando a Ginkai Bag pra aquele Seifeiro lá, a dungeon, e é na Shindai Valley que fica, pelos seguintes motivos. Seifeiro, principal fonte de MD da pessoa pra pessoa não perder. Segundo motivo, principal fonte de vida também, cara, e quem sabe que tá na dungeon é muito importante, você tá tendo bastante vida pra aguentar, tancar os bonequinhos de boa. Então, eles reduzindo o tempo de cooldown do Seifeiro vai tá ajudando e muito, cara, muito mesmo, cara, né, nessa façada a gente tá fazendo nosso queridíssimo farm na dungeon, tá bom? Então, vem falar que, pô, mano, que é fake, mano, que dá sim pegar, cara, a Ginkai Bag na dungeon. Se me lembrar, é 1 barra 700 na dificuldade normal. Eu sei, é raro, é raro, afinal, é uma Ginkai Bag, né, cara? É uma Ginkai Bag, né, mano? Você tem que ter a noção disso daí, né, cara? Independente do que for, mano, é uma Ginkai Bag, cara. Você sabe que uma Ginkai Bag não é tão fácil assim, cara, de tá pegando, querendo ou não? Então, é uma Ginkai Bag, né, cara? 700 loucos, 50 e poucos contos, é uma Gipéz muito boa, teve gente, já pegou, teve sim, mano, a gente já pegou. E você pode ser sortudo, se você tentar, né, cara? Uma dessas pode ser que se spaw, né, cara? E tem aquele famoso 1.5 vezes boss drop. Provavelmente deve ser isso daí também, porque querendo dar um drop de um boss. Entende? Essas coisas. Então, deve ter sim, deve diminuir, no caso, aumentar a chance de você pegar a Ginkai Bag também nesse dia. Então, é bom você ficar bem esperto, já que na próxima situação, o nosso Cristo do Ciferão vai estar mais potente ainda e vai te ajudar muito mais a estar farmando na Dungeon e estar conseguindo altos resultados e também estar pegando nosso Cristo da Ginkai Bag e diversas outras Ginkai Pés. Então, aproveitem, assim, quem não tem que pegar o Ciferão, é bom pegar, porque vai ser muito bom, mano. Nossa Real Games aí tá fazendo isso. Então, eu muito obrigado a vocês por ter aqui, que deixe o canal aqui, se inscreve no canal e é isso, mano. Falou, valeu e até a próxima. Tchau. Tchau.